MULHERES EMPREENDEDORAS MULHERES EMPREENDEDORAS Olá, eu sou Viviana Impero e você está na rede NGT, a nova geração. A gente abre a semana falando sobre linhas de crédito para as empreendedoras. Nos primeiros dias de funcionamento, o programa Caixa para Elas atraiu milhões de acessos por meio do aplicativo Caixa Tem.